Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Karina de Oliveira, sou terapeuta alística e o nome desse canal aqui é AXS Bright Healing, o acesso à cura iluminada. Sejam bem-vindos mais uma vez e eu agradeço a sua presença. Bom, o vídeo de hoje vai ser assim, coisa rápida e às vezes eu fico procrastinando de fazer um vídeo, de falar alguma coisa que é super interessante, porque eu não tô com o cabelo certo, porque eu não tô com a maquiagem certa, porque eu não tô com a roupa certa. Enfim, a gente fica arrumando desculpas para não fazer aquilo que a gente tem que fazer, não é verdade? E essa semana, por três oportunidades diferentes, eu falei sobre a maneira correta de usar algumas palavras e por que não colocar no vídeo e compartilhar com todos, não é verdade? Então assim, nós temos o hábito de usar algumas palavrinhas que faz a energia delas serem um pouco negativas no nosso dia a dia. Como a gente tá sempre falando por aqui que o semelhante atrai o semelhante, que nós temos um universo grande, que é um espelho, né? Então às vezes a gente projeta nas pessoas aquilo que a gente tem no nosso inconsciente e muitas vezes é algo que a gente não gosta. E a pergunta certa é, o que é que eu tenho pensado? O que é que eu tenho falado? O que é que meu coração tá cheio? Que eu atraí algo assim, né? Ou uma pessoa que reclama demais, ou alguém que fala de uma maneira que te irrita. A responsabilidade é toda nossa de tudo aquilo que a gente atrai pra gente. Então temos que olhar mais frequentemente pra dentro e ver o que tá rolando aqui e não atrair as coisas que nós não gostamos. E pra isso precisamos de autoconhecimento, precisamos precisamos de correção, né? Então vamos lá pras palavras que eu comentei. A primeira delas é precisar. Quantas vezes ao dia, ou às vezes, quantas vezes na mesma frase a gente fala eu preciso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso pegar isso. Nós não precisamos de nada, porque nós já temos tudo. A palavra precisar, quando a gente fala eu preciso, ela tem uma energia de escassez, que é o oposto da prosperidade. Se você precisa, se você necessita de alguma coisa, porque tá em falta. Será que realmente a gente está em falta aquilo que a gente precisa? Então, qual é a palavra que a gente tem que usar? É o ter-que, né? Ao invés de eu falar qual é a palavra que a gente precisa usar, eu não usei a palavra tem que usar. Então, eu tenho que ir ao mercado e não eu preciso ir ao mercado. Eu tenho que lavar roupa e não eu preciso lavar roupa. Eu tenho que economizar. Eu nem gosto de falar a palavrinha com economizar. Por quê? Porque ela soa escassa, né? Então, vamos prestar atenção nas nossas palavras. A outra palavra é problema. Ai, aquilo é um problema, eu tenho um problema. O problema é, né? Às vezes nós temos algo no nosso dia a dia e que a gente tem que colocar na nossa rotina. Mas o problema é falta de tempo. O problema é... Problema, quando falamos problema, se torna pesado, né? Aquela coisa muito difícil de conseguir alcançar, porque é um problema. Quando fala problema, a gente até muda a feição, parece que dói. E muitas vezes não é um problema. Qual é a palavra que a gente pode substituir a palavra problema? Eu gosto de dizer desafio, porque quando nós temos algum desafio, nós temos a certeza que podemos escolher vencer, que podemos escolher chegar no objetivo, alcançar os nossos planos. Então, não temos mais problemas. Porém, alguns desafios. Ok? A outra palavra é o eu quero. Eu quero isso, eu quero aquilo. O eu quero é bom. É porque nós sabemos que queremos alguma coisa, né? Vamos dizer assim, o eu quero mostra pra gente que a gente não tem. Então, o que o universo entende com o não tem? Porque você quer. Ah, não tem. Já está acostumada a não ter isso. Não tem outra energia que mostre que essa pessoa gostaria de obter aquilo. Então, o eu quero é o eu não tenho e não me importa o quando quero. Ou quando vou ter. Ou quando eu quero ter. Enfim. Qual seria a palavra de poder no lugar do eu quero? É o eu mereço. Porque nós já temos tudo. Nós não precisamos de nada. Alguns desafios, alguns obstáculos no nosso caminho, podemos escolher sempre alcançar, vencer. E nós merecemos sim. Ter os nossos desejos realizados. Então, eu quero aquele carro. Eu mereço ter aquele carro. Eu mereço aquele carro. Qual é a energia? Consegue sentir a diferença? Qual é a energia que você está mandando pro universo? E você merece aquele carro. Não tem porquês, não tem mas, nem sis, nem conflitos. Você simplesmente merece ter. E o universo vai entender que o seu coração, cheio de coisa boa, merece ter aquele carro. Lembra, sem dúvida, sem conflito, você vai ter aquele carro. Interessante, né? E então é isso. Foram, falei por treico, três oportunidades diferentes sobre essas três palavras, com pessoas diferentes. E resolvi compartilhar com todos vocês. Espero que acrescente e, enfim, que seja uma coisa boa pra rotina de vocês. Vamos vigiar as nossas palavras. Vamos continuar alimentando o nosso eu divino, a nossa centelha divina. Vamos agradecer. Vamos usar sempre a energia da gratidão pra tudo aquilo que a gente tem. Ok? Obrigada mais uma vez. Gratidão por estarem aqui no meu canal. Se inscrevam, compartilhem, dão joia, comenta, porque ajuda a crescer esse canal, a passar mais mensagens pro povo. E até o próximo vídeo. Fiquem na luz, fiquem na paz. E até a próxima. E até a próxima.